Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer um quiz do gato para vocês o quiz do gato que tem aqui no NA então eu fazia direto aí eu vou ver se eu gravo o quiz hoje faz tempo que eu não tô fazendo o quiz mano o horário tá bem ruim e além do quiz do gato tem a tem tem que pau aqui manda tentei do mais da hora de todas é uma bonitinha né Nossa eu curti essa tem tem aqui eu vou ver se eu gravo um vídeo usando ela testando ela muita gente pergunta se ela é boa se dá para usar eu como eu tô aqui no NA não tenho tanto ninja legal é meio difícil encaixar ela mano a gente mas a gente tenta encaixar ela mas hoje não é dia da tentei que pau mano hoje é dia do gatinho então vamos entrar no gatinho assim que você entra no gato mostra a premiação que você pode ganhar de acordo com a pontuação que você fizer ele vai começar 8 e 20 falta uns três minutos para ele começar aqui ainda e você pode dar suporte né um apoio para um dos quatro ninjas que tá aparecendo aqui embaixo mano então se eles forem meio burraldo tá ligado você não ganha os cupons que era para você ganhar aqui você gasta um pouquinho de moeda para votar nesses ninjas aqui não me engano é sem cá eu acho deixa eu ver eu vou votar no sasque mano sasque monte das putaria eu ver ela gastei sem cá nele então ele vai tá lá no campo também votando fazendo os bagulho então espero que ele não seja burraldo né ela vai falta dois minutos para começar o gato como eu não sei se vocês sabem tem a pergunta aqui em cima como a gente tá no na pergunta vai ser em inglês mano então tem que manjar de inglês também para poder acertar as perguntas aqui mas elas são bem tranquila bem intuitiva o foda quando a pergunta do anime mano a pergunta do anime aí é foda né mano aí pega a gente disso de desprevenido aí porque eu não não manjo tanto do anime eles fazem umas perguntas bem idiota sobre o anime tipo qual anel é não qual anel não qual dedo que o sasori usa o anel tá ligado aí é uma pergunta bem difícil então é complicado a parte aqui do do anime mas de jogo assim a parte do jogo é legal é fácil de responder então esperar para começar assim que começar eu volto com vocês mano e vai começar cinco segundos já vai começar aparecer as perguntas aqui depois de não dar resposta a gente corre para o camundongo mano qual personagem tem o narizão é o no que né mano no que tem um narigão de porronca então é o no que mano é a resposta B aqui a gente corre para o camundonguinho aqui e aí sim moleque ela o no que então próxima pergunta vamos ver que tá bem tá bom bem tá bom bem qual dos ninjutsu o kakuzo não tem não possui mano Fire Style Wind Style Water Style Earth Style aí não tem ajuste de água mano que eu saiba o kakuzo não usa tudo ajuste de água então eu acho que é de mano e é B da terra mentira mano que ele tem o jutsu de água LOL feio nossa ratiei agora mano ah eu passei lei já perdi já era mano ah tá que pílula que é essa pílula de comida de curry eu acho que é medicinal né mano o bagulho de medicina da juventude aqui e tal vamos ver Ah é isso mesmo acertei moleque a feia o camundongo ali ficou até feliz a qual personagem pertence a a é o Neji né mano claro que é o Neji a roupão de médico do Neji aqui só vamos mano é a certeza que é a mano se não for a sacanagem pode ser a Tentém também né Nossa pode ser a Tentém é a Tentém é a Tentém certeza a carai nossa na hora feio no último segundo eu virei Tentei porque eu vi que tinha uns peitinho ali pá a moleque qual o nome da fase aqui do do bagulho da juventude com certeza tem alguma coisa com juventude mano carai foi bagulho da Tentei ali tipo eu vi uma sombrinha do dos peitinhos de furazói dela tá ligado foi na hora mano foi putaço ali para Tentém que que a mano não tem nada a ver com juventude gente mas o bagulho do gai mano sempre tem juventude e a quem pertence a a mas se você botasse o bagulho em 1080p a gente entenderia né mano agora cheio de quadrado tem amarelinho tem vermelhinho eu sou e eu acho que é ser mano acertei a moleque porque tem o amarelinho mano amarelinho ali arremete ao Naruto mano quem é o capitão das forças especiais de ataque dos da guerra do do quarta guerra do Sinubi lá e tal sai cancoro ou moi ou Kakashi é o pessoal tá falando que é o Kakashi mano vamos no Kakashi aqui então no Kamundonguá vamos ver carai vocês não assistem o anime não suas praga a mano esses caras não assistem o anime eita porra tô em primeiro moleque que dia da semana a comida dobrada puta que pariu mano que dia que é mano que a comida dobrada não é segunda-feira não tem segunda-feira tem terça tem quarta eu acho que é terça mano tours de tours de a terça a moleque terça a cara aí é terça-feira nossa coisa do jogo deve saber de jogar um ano essa bagaça e não lembro a a que personagem pertence a essa pintura é o Toruni lá né mano que ninguém usa praga tem que fazer um vídeo usando Toruni porque Toruni é mito mano então é essa é a B mano é a B camundongo B a mulher o teu primeiro moleque a fei se se liga no roleplay mano quem formou a polícia militar da de Konoha lá e no no Naruto lá tá Shisui Tobirama Sarutobi o Itachi eu acho que o Itachi mano não é o Itachi que era da polícia e a casa para o que é o Shisui mano Nossa não era nem um dos dois eu errei de qualquer jeito era o Tobirama que fez a polícia Ah você tem certeza que você não sabia mano certeza que ninguém sabia aí nos comentários qual a parte da da nove caudas o proteger o bebê do Naruto middle finger finger Tucci ring finger fodeu mano sei lá com o dedo de eu vou na mano foda-se só vamos a moleque acertei no chutômetro mano ai caralho o bagulho nada a ver mano bagulho de dedo de Kurama qual personagem a a parte da coisa do cancro mano mas qual deles Ah é aquela segunda marionete do cancro mano aquela que tem a cabeça quadrada mano é aquela que tem o parece o curupira lá aquela porra não é não Ah mano era da grande guerra ai meu Deus da grande guerra ao uso Sassori nossa como eu sou burro mano eu não sei mano eu não sei qual que é o bagulho ali eu fui nascer os caras acertaram aí sim mano tem que que o bonde mano se você é burro igual eu você vai com bonde tá ligado a qual a raposa de cauda tem selo por todos os o seu corpo Matatabi Shukaku Shukaku não sei mas não conheço só conheço a Kurama aqui eu sou o Goku que é o macacão mano vou no Matatabi eu acho que o Matatabi é a resposta certa Ah era o Shukaku mano ah que merda quem que é o Shukaku feio eu não sei quem que é o Shukaku Qual dos olhos o Shisui deu para o Itachi qual o olho que ele deu para o Itachi aqui ó e o Mangekyou direito Byakugan os cara falou que era o cara falando que é o olho esquerdo mano o Mangekyou Sharingan lá e tal a afi nossa tem os caras muito inteligente aqui mano Olha eu tô bem eu acho hein eu tô bem eu acho qual das passiva o Fuyamanaka tem destruição da mente Sense Sumonin Jutsu acho que é Sense mano eu acho que esse Mind Destruction Jutsu aqui é coisa da Inu não é como aqui acertei LOL man chupa vai seus otaku fedido ah mano nossa eu sou muito inteligente mano qual dos ninja não já foi um membro da Ambo ah o Yamato né mano Yamato era da Ambo lá ah nunca foi nunca foi é o Shino é o Shino corre aqui ó a feio nossa quase que eu errei mano falou que era nunca foi tipo eu falei ah eu lembro da Ambo nossa quase que eu ratiei no bagulho e é qual o primeiro ninjutsu que o Naruto ensina para o Koronama com certeza é o bagulho sexy né feio claro que o essa aqui é coisa do clássico né mano coisa do clássico a gente assistiu tipo mil vezes lá no SBT então a gente tá ligado só vamos moleque é cadê Hisashi Ryuga nasceu nossa não sei nem quem é um dos dois mano quem que são essas porra olha lá ninguém sabe o pessoal tá tudo esperando o bonde ir eu vou na D mano o bonde eu falei 15 minutos e cadê LOL mano os otaku trabalhando moleque bota os otaku para trabalhar feio carai mandando isso daí não sei não tenho certeza que vocês não comentarem não sabe qual cor não é parte da roupa do Lee preto branco purple a purple né mano tipo não tem roxo na roupa do Lee tem roxo roxo meu Deus acho que tem roxo mano tô aqui mas tô cagando de medo a área roxo mesmo eu pensei que roxo era tipo alguma alguma coisa tipo aquele bagulho do pé tá ligado já acabou a mano já acabou a gente conseguiu o prêmio bom até e o vitorioso lá o ninja suporte vitorioso foi o Naruto mas foi legal mano a gente ganhou um pacotinho médio aqui e tal vamos ver que que vem nele acabou o bagulho aí vem no correio aqui o pacotinho né sacanagem não tem esse evento aqui no BR ainda né mandou você tá mais enrolado para chegar evento no BR esse evento aqui é um dos mais legais que eu acho do mundo e aqui você ganha XP você ganha moedinha 10 cupons e ganha mais uns bagulho aleatório ali se vier mano na sorte ela 10 cupons ganha uma garrafinha d'água nossa bagulho tá top hein mano ixi moleque aí sim hein então é isso mano agradeço aí quem assistiu o vídeo quem acompanhou a nossa saga e no quiz do gato estão ligado que eu sou muito ruim no Naruto na parte do anime que possui uma negação mas agradeço de coração que assistiu que acompanha até aqui abração para todos e até o próximo vídeo mano valeu